E sabe uma coisa engraçada, ô Diogo? Pra quem não sabe, o Diogo foi garoto propaganda de uma grande marca de cueca e sunga infantil. Ou seja, qualquer loja que você entrasse, tava lá o Diogo. Você tinha que idade naquela época? Tinha, acho que, se eu não me engano, 8 ou 9 anos. 8 pra 9 anos. Como que foi pra vocês? Você encarou, assim, tranquilo, tranquilão? Ou deu aquela vergonha de acabar te vendo só de cueca? Ah, pra mim foi tranquilão, foi super de boa. Eu já imaginava, tipo, caraca, vamos ver. Eu só ficava, né, talvez um pouco restrioso. É o menino da cueca. É o menino da cueca. Foi o menino de cueca, mas beleza. Não faz só propaganda, faz outras coisas também, né? Exatamente. Intervenção